E olha, no sábado, o presidente Jair Bolsonaro participou do Fórum da Rota da Fruticultura do Distrito Federal e em Torno. O governo federal já investiu um milhão de reais para fortalecer a cadeia produtiva da região. O Fórum reuniu produtores rurais e autoridades para debater a produção de frutas na região do DF e em Torno. A Rota da Fruticultura vai gerar oportunidades de emprego e renda para os trabalhadores da região. A fruticultura é a atividade econômica mais apropriada para o pequeno. Um hectare de fruta corresponde a três empregos, 30 hectares de soja é um emprego. E um hectare de fruticultura eu consigo a renda, o valor bruto da produção correspondente a 50, 30, 50 hectares de soja. O agricultor que quer entrar para o projeto, ele já entra assinando para o contrato de compra já da mercadoria futura dele, tipo o avocato hoje, ele vai demorar três anos para colher. Um hectare ele vai colher 10 toneladas, aí já é uma renda que o pequeno agricultor vai ter. O ministro do desenvolvimento regional assinou a doação de quatro equipamentos para a Rota da Fruticultura e entregou as chaves de dois caminhões para produtores da região. O investimento em cada veículo foi de 229 mil reais. O que vocês precisam vão ter crédito, inovação tecnológica, infraestrutura, logística, equipamentos para produzir de forma adequada, escoar sua produção. O governo federal investiu quase um milhão de reais na Rota da Fruticultura do DF em torno. A Rota da Fruta é um extraordinário empreendimento. Primeiro porque é socialmente inclusivo, gera milhares de empregos, valoriza as famílias que vivem no campo, fornecem alimentação de qualidade para as cidades, porque eles ficam nos entornos das cidades. Então a comida é boa e chega barata se for possível criarmos esses cinturões de alimentação em volta da cidade. Ao mesmo tempo criam exportações para o país. A fruticultura é uma coisa que tem se desenvolvido no Brasil, não com a força que nós esperávamos ainda, mas está acordando cada vez mais para isso. Aqui vocês estão um pouco mais distantes do mercado consumidor europeu, mas tem um grande mercado consumidor que é a região sudeste, a região mais rica do Brasil. Então essa iniciativa, que conta com o apoio do governo federal, é muito bem-vinda. A nossa economia não pode e não vai parar.